Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. O Hospital Universitário de Brasília recebeu hoje um acelerador linear. O equipamento de radioterapia é usado no tratamento de pacientes com câncer. A compra foi feita pelo Ministério da Saúde e faz parte de um plano de expansão dos serviços de radioterapia. 100 aparelhos como esse vão ser entregues em todo o país. Com a construção do bunker, o espaço para a instalação do aparelho e a compra do acelerador linear, o Ministério da Saúde investiu mais de 4 milhões de reais no Hospital Universitário de Brasília. O novo equipamento de radioterapia do HUB estará pronto a atender os pacientes com câncer em até 90 dias. O acelerador linear tem capacidade de realizar 43 mil sessões de radioterapia por ano. Hoje o nosso aparelho tem capacidade, nós temos contratualização de 45 a 50 atendimentos mês. Nós temos a capacidade com esse novo aparelho de aumentar mais de 25% no próprio aparelho, então a gente pode atingir até 150 atendimentos. Este é o quinto equipamento entregue pelo Ministério da Saúde e faz parte do plano de expansão dos serviços de radioterapia. No total, 100 vão ser distribuídos em todo o país. Estamos avançando o mais rápido que podemos para poder ofertar às pessoas mais serviços e serviços mais perto das pessoas, priorizando novas instalações onde o cidadão viaje menos para ser atendido nas ações de radioterapia. Nós esperamos avançar e na nossa meta de colocar o mais rápido possível esse sistema aparelho à disposição da população. Nós vamos agora para Washington, nos Estados Unidos, onde o ministro da Justiça, Torquato Jardim, se reuniu hoje com o secretário de Justiça norte-americano e com representantes do Departamento de Estado. Na viagem, o Brasil quer buscar reforços de tecnologia para a área de segurança pública. Nós vamos conversar agora ao vivo pela internet com a nossa correspondente nos Estados Unidos, Paola de Hort. Olá, Paola, boa noite. É você? Boa noite para você, Roberto. Boa noite a todos. Olha como nós mostramos ontem aqui na NBR, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, teve essa reunião na agência aqui dos Estados Unidos para o combate ao tráfico de armas e de explosivos. Nessa reunião de ontem, ele assinou um memorando, então, de cooperação para o rastreamento de armas roubadas que entram no Brasil. Já hoje, ele teve essas duas reuniões que você mencionou agora, uma no Departamento de Estado e outra no Departamento de Justiça com o secretário de Justiça, Jeff Sessions. Eu conversei agora há pouco com o ministro, ele me disse que o tema dessas duas reuniões são a troca de experiências e a troca de tecnologias entre Brasil e Estados Unidos. Vamos ver o que disse o ministro. Apenas abrimos o leque para várias outras oportunidades. Já há uma cooperação, por exemplo, de trazer para os Estados Unidos, para serem treinados aqui, agentes e delegados da Polícia Federal. O que eu propuse e foi muito bem aceito é que, ao invés de mandar um, dois ou três brasileiros aqui, eles mandem ao Brasil, seus instrutores, seus professores, um, dois ou três, para que lá treinem 20, 30 ou 40 brasileiros. E não seriam apenas da Polícia Federal, também da Rodoviária Federal, da Secretaria de Segurança Pública, do Departamento Penitenciário e de alguns Estados. Porque depois fazemos a nossa unificação operacional dentro, racionalização operacional dentro do Ministério da Justiça, nós vamos ter que expandir esse trabalho de cooperação com as polícias militares e estaduais dos Estados. Então, desde o começo, a nossa ideia será ter, desde o começo, esse treinamento de expansão de tecnologia e de informação, junto com as lideranças mais técnicas, mais destacadas das polícias militares e civis dos Estados. Olha, amanhã o ministro, ele se reúne com o secretário-geral da Organização dos Estados Americanos, a OEA, Luiz Almagro. Nessa reunião, ele vai falar sobre uma maior cooperação com os países que fazem fronteira com o Brasil e também sobre uma reaproximação da Polícia Federal do Brasil com a Ameripol, que é a Comunidade das Polícias das Américas. Com a OEA, nós temos o interesse da Polícia Federal brasileira voltar à Ameripol, em razão de um incidente diplomático no governo anterior, o Brasil se afastou da OEA, a Polícia Federal se afastou da Ameripol. É preciso voltar a essa convivência regional, porque os quatro crimes principais que o Brasil tem que combater no curto prazo, drogas, armas, colarinho branco, crimes financeiros e tráfico de pessoas, são crimes transnacionais, além da fronteira do Brasil. Então, é importante nós termos essa parceria com a Ameripol, que é a Interpol das Américas, e especificamente com os países de fronteira, a quem nós estamos estendendo o convite de vir ao Brasil, vir à Academia da Polícia Federal, Academia da Polícia Rodoviária Federal, para compartilharmos experiência e criarmos um método de operação em comum para a proteção mais eficaz da fronteira brasileira. E amanhã, então, depois dessa reunião aqui em Washington com o secretário-geral da OEA, o ministro Torquato Jardim segue para Nova Iorque, onde ele deve participar de uma reunião na Organização das Nações Unidas sobre o tema refugiados. Volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paola. Muito obrigado pelas informações ao vivo aí para a gente. E dos Estados Unidos para Mendoza, na Argentina, onde está a repórter Luana Karen, que vai acompanhar a participação do presidente Michel Temer na 50ª Cúpula do Mercosul. O presidente Michel Temer chega aqui na cidade de Mendoza daqui a pouco por volta das 9 horas. A Cúpula do Mercosul, de número 50, vai ser realizada amanhã com a participação dos presidentes de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A reunião vai marcar a passagem da presidência temporária do bloco da Argentina para o Brasil, que vai ficar no comando pelos próximos seis meses. Aqui em Mendoza, o presidente Michel Temer vai anunciar as prioridades da presidência brasileira. Temer deve enfatizar a importância de se concluir o acordo sobre compras governamentais, a continuidade da eliminação de barreiras no comércio entre os países, a necessidade de harmonizar normas técnicas e o monitoramento da situação na Venezuela, suspensa do Mercosul desde o ano passado por não ter cumprido os requisitos de adesão ao bloco. Sobre a agenda externa do bloco, o presidente Michel Temer deve destacar a prioridade para as negociações do Mercosul com a União Europeia e para a abertura de novos mercados com o Canadá e com países asiáticos. A reunião da cúpula do Mercosul começa às 10 horas da manhã. À uma da tarde, será feita a transmissão da presidência do Mercosul da Argentina para o Brasil. Os chefes de Estado almoçam na sequência e, ao término do almoço, o presidente Michel Temer retorna para o Brasil. De Mendonça, na Argentina, Luana Karen. O repórter NBR fica por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação está disponível na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho